E aí, galerinha? Beleza? Beleza, Chefa? Beleza. Deixa o povo ver teu rosto, Chefa. Chefa, onde a gente tá? Fala pra mim. A gente tá na Praia do Ribeiro. Em Vila Velha. Isso aí. E, rapaziada, olha isso aqui. Olha quanto barco. Olha que cena linda, cara. Primeira vez que a gente tá aqui. E, rapaziada, eu vou sair, tentar pegar um peixinho. A Chefa vai ficar no carro, ela vai sair fazer as coisinhas dela. Eu vou pescar num local incrível, rapaziada. É um local espetacular. Espero que vocês acompanhem, espero que vocês curtam. Será que vai dar bom? Vai, vai dar ótimo. Já deu. Já deu. A partir do momento que eu tô com você ao meu lado, já deu tudo certo, Chefa. E os nenenzinhos tão ali dentro do carro. Tá o miúdo e os dois gêmeos. Estão dormindo, tá? Tá aberto lá o porta-mala, tá? Tá aberto o porta-mala. Pra quem ainda não viu eles, mais além, a gente mostra. Hoje ainda, tá? Fique ligadinho, acompanha a pesca aí. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Olha o tamanho do navio, rapaziada. Véi, na brincadeira, esse navio tem quase 200 metros, véi. Olha o tamanho disso, cara. Meu amigo, que imenso. Que loucura. Com perigo ou sem perigo, eu vim pescar. Então, filho, lá vai. Já joguei a primeira. Não tô nem vendo. Não tô nem vendo. Não tô nem vendo. Opa, já veio o primeiro. Já veio o primeiro. E eu acho que é baiacu pelo nada. Ó, pesadinho, cara. Eu acho que é baiacu. Eu acho que é baiacu. Pesadinho, rapaziada. Pesadinho. Mais de um quilo. Olha. Olha. Ó, vermelhão. Olha o olho de cão, cara. Olha o olho de cão, cara. Olha que espetacular, cara. Olha isso aqui, rapaziada. Um olho de cão, cara. Que espetacular. Esse aqui já vai pra panela. E tem cardume de olho de cão aqui, cara. Olha aí. Peixão. Peixinho bom. Peixinho bom. Deu uma pesadinha legal. Primeiro arremesso com o Shed, hein. Peixinho bom. Olha o rosto desse peixe. Olha o rosto desse peixe. Que coisa mais linda, cara. Sei lá. Eu tô achando esse pequenininho, rapaziada. Desse eu acho que eu vou soltar. Apesar que o bicho é brigador, viu. Achei que a câmera tava ligada, cara. Não filmou eu pegando o peixe. Ô, meu Deus. No primeiro arremesso. Aí. O bichinho é brigador, hein. Vai-se embora. Pô, no primeiro arremesso de Shed, rapaziada. Shedzinho aí, ó. Achei que eu tinha filmado, cara. Não filmei. Meu Deus. Como eu não filmei isso, bicho. Pesou. Pesou, hein. Pô, achei que era peixão, cara. Ou essa vara tá muito sensível, ou esses peixes tá muito brigador. Deu uma pesadinha legal, cara. Pesou peixe de um quilo e meio, cara. Pesou peixe de um quilo e meio, cara. O que acontece? Sendo que o anzal, né? Tá bom. Agora pegou. Agora pegou. E é pequenininho. Que que é isso? Outro baiacubish? Olha pra vocês Tem ideia Tem tanto Mas tanto cara Que olha, eles vem roscando na isca Véi, vocês tem que parar de ser curioso Cara Tem que tomar maior cuidado Aí Aí, foi simbora Shady A3V maior que ele Ele tá lá, não, ele quer Ele quer Ele quer Ele quer Seguinte, rapaziada Parei numa ilha aqui, ó Vou dar uma explorada nessa ilhinha Que massa, umas pedras ali, uma areia Muito top Vamos dar uma explorada nessa ilha aí Olha que vista Coisa linda, bicho, olha Olha a urissa ali, ó Olha o tanto de urissa, cara Nossa, olha a quantidade de urissa, bicho Ele é ali Vou pegar um grandão aqui, ó Olha o tamanho Aí Por isso, ó Eu fiz um banquete só de urissa Quem não viu, esse aí é o vídeo, ó Mas, ó, vou fazer desse aqui Por vocês, ó Como tem bastante Então, ó Aí Isso aqui é amarelo Que vocês podem comer, ó Aí Hum, esse tá gostosinho, hein Aí Top Olha, cara Tem muito Eu vou mostrar aqui pra vocês Tem muito, 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 muito Isso aqui é uma baita de uma isca também, rapaziada Isso é uma isca muito boa, tá? Partiu pescar Vou mostrar aqui pra vocês Verem a quantidade que tem, ó Ó Dentro de cada buraco tem um, ó Tá vendo aí? Olha o tanto, cara Só morre de fome Quem não tem conhecimento, rapaziada Busque conhecimento Show Vamos pescar agora Vamos pescar agora E aí